Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Todo anseio humano é, na verdade, um anseio por Deus. Gerti, não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Liturgia Diária Na liturgia, lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O texto de hoje completa a narrativa dos discípulos de Maús. De maneira especial, Lucas quer nos mostrar a materialidade da ressurreição de Jesus. A ressurreição não é uma fantasia, mas algo concreto, real e faltável. Os discípulos têm um contato físico com Jesus, crucificado, ressuscitado. Vê de minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e olhai que um Espírito não tem carne nem ossos, como verificais que eu tenho. Jesus ainda insiste. Tendes alguma coisa para comer? O que os seus discípulos veem e tocam é o Senhor, e não o fantasma. Outra prova que se apresenta é o que Deus havia revelado nas Sagradas Escrituras. Deus mesmo vem salvar o seu povo, na pessoa do Filho. O ressuscitado dá um sentido novo e definitivo às Escrituras. Jesus diz, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso. Lucas, ao narrar a aparição do Senhor, nos relembra que a nossa vocação batismal tem consistência missionária. Ser testemunhas de Jesus implica no anúncio libertador que Deus fizera através do seu Filho muito amado. A igreja deve proclamar com alegria a realização da obra de Deus que atinge a sua plenitude em Jesus Cristo. Ele, ressuscitado, traz as marcas do sofrimento na cruz, mas agora glorificadas. É isso que devemos testemunhar aos homens de todos os tempos e de todas as épocas. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Os homens redimidos são chamados à plena comunhão com Deus. Cristo, ao morrer na cruz, venceu a morte, libertou-nos do mal, abriu as portas do paraíso e nos inseriu num relacionamento novo com Deus. Quer notícia melhor do que esta? Pelo nosso testemunho, todos são convidados para um novo relacionamento com Deus. Vamos rezar? Senhor, queremos ser missionários, porque trazemos em nós a alegria da vida nova. Desejamos profundamente que outras pessoas tenham um encontro pessoal convosco. Que o vosso Espírito nos capacite e tire de nós todo medo, vergonha ou falso pudor, para que todos vejam em nós os sinais do ressuscitado. Assim seja. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.